E aí pessoal que assiste o canal, ó, tô aqui de férias na cidade de Natal onde eu morava, né, em Carlos Chagas Vou tá mostrando um pouquinho dela aqui pra vocês, tô na casa dos meus tios aqui, ó Vou ver se eu consigo mostrar essa rua aqui, ó, ela é toda de pedra, é bem interessante pra mostrar Deixa eu ver aqui, caso em carro nenhum Vou descer a calçada aqui, é melhor Ai, descer a calçada aqui, ó, aqui eu tenho visão Olha essa rua de pedra, que massa Difícil de ver, né, em Gó, é bastante, tipo assim, aquela cidade mais histórica, né Essa aqui é a casa dos meus tios, eu vim passear aqui pra ver eles, mas eu tô dormindo na casa de outros tios, meu Lá embaixo Lá embaixo fala assim, lá no centro, né Vamos levantar aqui agora Vou levar vocês ali pra dar um passeio comigo agora Deixa eu só entrar aqui pra dentro de novo, procurar a sombra Vou procurar a sombra aqui que fica melhor Nossa, esse sol deixa a gente segredo aqui, ó Tá 36 graus mais ou menos Vamos ver se a gente consegue ver aquela praça central daqui Aqui, no dia lá eu não cheguei a mostrar pra vocês Vamos ver se eu consigo ver ali, ó Nossa, tá ruim demais pra enxergar Porque a gente tá descendo a rua que é Manoel Esteves Antônio Não vou baixar tanto, deixa eu ver Aqui descendo, aqui já tem Tá, continuar descendo Ali tem a esquina da escola Ah, aqui eu vou ter que subir mais, senão não vai dar lá não Tem uma praça do centro ali, ó Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Tá bem ali, ó A cerveja é mais fácil, né? A cerveja é de ureca A cerveja devia tomar até uns três Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo Ah, vou conseguir sim, ó Eu cheguei aqui num lugar pra o sinal não ficar tão ruim Ele já tá aqui meio amarelo Deixa eu dar um foco lá Vou dar um zoom pra vocês verem Eu não consegui mostrar essa praça Tá ali, ó Agora vamos vir subindo aqui E eu vou mostrar uma escola pra vocês Cadê aqui? Deixa eu ver se eu não fico perdido Pera aí Pera aí Deixa eu tentar identificar aqui, ó Tentar identificar Ó, tem uma escola aqui Essa ali eu já ia interessar pra mostrar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É, essa aqui é uma escola? É Escola Eu conheci como Souza Norte A parte de baixo Ô, irmão, vem aqui, ó Me ajuda a identificar aqui, ó Essa escola aqui embaixo Essa escola aqui embaixo Tem aquele Souza Norte A parte de cima lá Esse aqui é o quê? Ah, esse aí é a pracinha que eles fizeram, né? Não, mas aqui tem uma escola também Você lembra o nome dela? Ah, antigamente era o Souza Norte 2, né? Aí agora é Antônio Bernardes Aí, ó Antônio Bernardes Era assim que eu entendi Hoje eu não entendo Eu não Eu não sabia mais, né? Tem um tempo que eu Vim embora daqui A gente para de estudar também Eu parei em 2014 também, né? Pessoal, eu tô aqui com meu irmão E aí? Ah, aqui tá escrito ali, ó É Escola Ó, Antônio Bernardes Tem umas árvores na frente Pra gente dar pra enxergar bem ali Essa praça aqui foi revitalizada Ficou muito bonita, ó Ó que show Ah, agora eu me orientei Agora eu consigo voltar aqui Que eu queria mostrar essa escola Ali tem uma outra Ali é particular Ainda existe a projeção? Existe É o Coeducar, no caso Ah, Coeducar É É o Projeção não tem mais Que aquela Projeção eles acabaram com ele Então tem escola aqui O que mais? Ali A gente tem hospital ali Mas a gente não vai passar tão perto Vou dar a volta até por cima Que não pode, na verdade, né? Ó, isso aqui já é a rua do hospital Onde a gente tá sobrevoando Por cima Tá sobrevoando por cima aqui Já é a escola Aí o hospital tá ali, ó De frente ali O hospital é municipal, né? Daqui Essa aqui é a Arminda Lopes Ribeiro, né? Isso, exato Ainda é, né? Geralmente não muda o nome Não, porque na verdade É a professora, né? É Arminda Aí nomeou a escola Aí eu vou tirar O nome dela Talvez ela até larga A de meu menino Da minha nora Ela mesmo largou Ela não quis o pé aí, não Por três meses Eu comecei a dar sopinha Beleza Show demais isso aqui Vamos subir mais aqui, então Tá, não Vamos pra cá Deixa eu ver aqui A rua Deixa eu me identificar aqui, ó Essa aqui é a rua Se não me engano É só um domingo Se ela sobe aqui Nossa, cara Minha tela tá travando Não é que a tela tá travando assim Será que a memória É o celular que tá esquentando? Eu acho que é o celular, hein? Temperatura Tá muito quente Pera aí, pessoal Eu vou fazer o seguinte Vou cortar o vídeo Vou voltar aqui Deixar esfriar Eu acho que o iPhone Que tá Dando um beozinho aqui Vou voltar E eu já continuo Com o vídeo Mostrando É que pode Que não pode Mas não é o mesmo Tem vezes que eu fico doidinho Às vezes eu estou fazendo uma coisa Aí quando vejo A internet fala Vamos ver seu iPhone É, realmente É O celular que tá esquentando demais Deixa eu voltar aqui E a gente pega E continua Corta o vídeo Então, pessoal Retornando aqui Com o celular ferveu Que aqui é muito quente mesmo Então eu tava mostrando pra vocês Aqui agora Olha, em escola Eu até estudei, cara Na época Eu estudei no Arminder Estudei no João Beraldo Estudei no... Estudei no... Essa escola lá em cima É o que? Mano aí Esteves, né? Meu tio tá aqui comigo Aí é a escola Maria Maria Não sei o que lá Essa aqui, ó Ela é de dois andares Ela é muito bonitona Não sei como é que tá hoje Não sei como é que tá hoje Mas na minha época Eu estudei aqui É bonita É bonita Cadê aqui? Ah, igreja É... Igreja... Vamos fazer o seguinte Vamos agora... Ah, o campo tá ali, ó Você lê o campo do... Borroló, né? É, Borroló Aí, aí, aí Agora a gente vai no Cruzeiro ali Aquele bairro ali é qual? Tinha Cruzeiro 2? É ainda? É 3, é 3, né? Onde a gente tá aqui Que é o Cruzeiro 2, né? Olha como é que é bonito Carlos Chagas Ela é toda cheia de... Montanha Vamos lá, então Tá, peraí Você é o pessoal lá de Catacabéu? É? Não, na verdade Eu tô gravando aqui Entendeu? Aí Eu tô gravando um vídeo aqui E depois Eu vou soltar lá no canal As torres aqui, ó Essa torre aqui É que fica aqui em cima Vamos passar o próximo dela aqui Olha Olha que bonita que ela é Essa torre, né? É, essa torrezona Que tem ali em cima É E a gente tá aqui embaixo É, mas cadê o campo do Cruzeiro? Ah, não, gente Eu tô indo do lado errado Eu tô perdido aqui Professor Madeldo, ó Não, o campo do... Borraló? Lá é o campo do Borraló O campo do Cruzeiro é aqui, ó Pra cima aqui, ó Vamos voltar aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL MADELÃO 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 E hoje tá tendo jogo também aqui na TV, ó. Foi gol do Flamengo, hein, meu timão. Minara tá doido pra acertar o drone. E aí, legal, que golaço. Agora é marrom? Nossa, que chute é esse um pungado também, né? Ah, tá impedido. Tá bom, não, ô tio. Tá bom, não? Não quero que tu do gol, não, não. Não sou direto, não. Olha lá. Será que é Zequinha mesmo? É os filhos dele, será que tá aqui? É ele? Dá pra ver ele aí? Não dá pra ver, não tô vendo ele aqui, não. É Zequinha, é Zequinha, então aqui é o filho dele, o... 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 Dele é... Tinha o Eusébio e o Rafael. Tinha o Eusébio e o Rafael. Eusébio e o Rafael, um abraço aí, ó, pra vocês verem esses vídeos depois. Esse aqui é um bairro novo construído, né tio? Não tinha ele não. É, esse aí é o... O Saga. É o Saga? É. Que massa, ó, é bonito demais. Por favor. Tá organizado. É. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na época que eu treinava na escola, às vezes eu vinha pra cá também fazer um jogo aqui com o pessoal. Vinha brincar. Ó, ainda tem a mesma quadra. Tem o campo de futebol, né? E ali na frente tem uma área ali também. Cadê? Tem tipo uma casinha ali. Ah, não é aqui. É aqui. É aqui. Não, porque eu pensei que era lá na... Não, lá na Cobrasa fica muito ruim. Não, aí vai mesmo aqui. Aqui vai pra Cobrasa. Aí você puxa pra cá. Ou não? Agora ali... É. Ali é a BB, entendeu? Aqui é o Tagaré? É. Agora vamos subir. Eu vou mostrar um lugar aqui onde impiminava pipa. Na época. Por que eu não tô vendo essa por aí, gente? Tá longe demais. Não é porque eu ia empinar pipa aqui, mas meus primos e os meninos da rua aqui... Ixi, Mara e minha filha ficava brava demais. A gente só perguntava demais. Ficava o dia todo no sol. Mas aqui mudou demais, ó. Aqui é uma empresa. Eu acho que é de guincho hoje. Mas eu já trabalhei aqui, ó. Era distribuidora na época. Eu trabalhei aqui. Era da Uai. Aí hoje eu acho que mexe com guincho, essas coisas. Ó, bem aqui que eu ficava empinando pipa. Aqui mudou demais, ó. Tirou o matagal que tinha aqui. Aqui tinha umas águas bem aqui, ó. Aí fizeram tudo rua. Ficou bom demais. Ainda tem água ali, ó. A hora desse assim, aqui no campo do cruzeiro, também é só tampilho pra ler. Ainda tem água ali ainda. Tomara que não tenha agora. Tô voando com ela. Ali é pertinho. Passando pro cima do campo do cruzeiro. Ó, aqui... Aqui, então, é onde eu soltava pipa. É bem aqui, ó. Subindo aqui nessa rua, viu? Subindo nessa rua aqui. Na porra do campo. Bem aqui, pessoal. Mudou tudo, cara. Tá cheio de... Tem rua agora aqui. Casa. Ó, como é que mudou. Mas esse aqui não tinha nada aqui, não. Mudou tudo o negócio. O bicho tá lá no... Lá na cobrada, eu tô olhando. Pensando que aqui no campo do cruzeiro. Tá na cobrada? Não, tá. Aqui no Saga. No Saga. No Saga. Pessoal, o Carlos Chagas tem umas ladeiras grandes. Esse aqui é alto. Olha só pra você ver. Olha só o ladeira de Carlos Chagas aqui, ó. Pô, tem um lugar ali que eu não mostrei, ó. Aqui eu jogava bola quando era criança. Tinha um campinho de areia. Mas, na verdade, hoje foi construir casa já também, ó. Bem aqui, ó. Cara, a cidade traz muita lembrança, que é a cidade que eu morei, né? Minha infância e tal. Um lugar que tem essa casa aqui era um campo de futebol de areia. Essa aqui é a rua São Domingos. Essa rua aqui do meio é o quê? São Domingos, né? Pelo que me lembra? É São Domingos? É. Essa rua aqui que o pau quebrava. Tinha uns comícios, as brigas de política. Precisa de ver como é que é a cidade do interior. É doido demais o trem, cara. É essa rua aqui que o pessoal quebrava o pau aqui. Ó pra você ver como é que essa ladeira é grande, pessoal. Ó. Vamos olhar ali pra cima. Ladeira é um alto. Aqui tinha uns comícios, o pau quebrava. E tinha uma outra rua ali também que o negócio... Era agitado também, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem um campo que era... Ih, não tem mais. Era motocross aqui, ó. Ainda tem tipo os riscos, né? O pessoal andava e tal. Era bem aqui, ó. O pessoal fazia motocross. Bacana demais. Eu subia esse ladeirão aqui, descia. Aí tinha uma pista que voltava ali pra perto da... Ó, ainda tem uns riscos aqui, ó. Voltava pra rua. Aqui é outra rua que o pau quebrava também. Os comícios. Subi de lado aqui e mostro pra vocês. Atravessando essa ponte aqui, ó. É uma rua principal também. Deixa eu ver aqui. Ó, tio, o nome dessa rua aqui, ó. Ó, essa aqui atravessou a ponte nova aqui, ó. Qual que é o nome daquela rua? Aquela rua. É, rua Aracaju. É, rua Aracaju. Aracaju. Então aqui o pau quebrava também. Esse bairro aqui é o quê? É o Colina Verde? Hein, tio? Ô, tio. Esse bairro aqui é o quê? Aqui é a Colina Verde, né? É, dá o Aracaju pra cima. Corina Verde. Beleza. Ó, esse bairro aqui é o... É um bairro famoso aqui, o Colina Verde. Dá uma subida aqui. Vocês dão uma visão panorâmica dele. Aqui o sinal já tá meio estralando pra mim, porque... É... É, as casas aqui tão me atrapalhando, né? Então é isso aí, galerinha. E pra o vídeo não ficar tão grande, tá aí, ó. Um vídeo bem completão de Carlos Chagas, bem grande. Se gostar do vídeo aí, comenta ou compartilha. E deixa o like aí. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.